Hey, sejam bem-vindos a Danganronpa V3 Killing Harmony, o jogo que eu bato martelo aqui agora pra dizer que todos estavam esperando para que eu jogasse. Essa série de Danganronpa começou com algo que eu não tinha a menor pretensão de que fosse fazer sucesso aqui no canal, mas se tornou de longe uma das séries mais populares e que trouxe o maior público, e eu tô muito ansioso pra finalmente trazer o jogo que a maioria das pessoas estava dizendo. Tails, esse é legal, mas você já jogou o V3? Tails, joga o V3, por favor. Então aqui estamos nós, jogando Danganronpa V3. V3. Eu vou colocar em inglês porque essa é a hora que vocês me matam. E, bom, eu vou deixar no normal, eu sou um jogadão mais casual, então vamos só começar logo com a história. Ah, nada. Sem luz, sem som. Sem forma, sem voz. Sem nem saber quem eu sou. Quem eu sou? Quem... Quem sou eu? Eu estendi a minha mão. Uma mão que não pertencia a ninguém. Para poder segurar a minha existência. Oh! Esse é eu. Meu nome é Kaere Akamatsu. Eu só lembrei quem eu sou. Prazer em conhecê-la. Eu sou o protagonista dessa história louca. Oh! Isso explica o cabelo espetado. Oh! Isso explica o cabelo espetado! Mas, assim que isso aconteceu, eu caí no chão. Oh! Eu não consegui aguentar todo o impacto e a dor, de repente, se estendeu até a minha cabeça. Ai, droga! Eu não esperava bater com a cabeça no chão. Mas, graças a essa dor, eu deixei de ficar tonta bem rápido. E agora eu só estou com dores. Hã? Espera. Onde eu estou? Que lugar é esse? Eu esfreguei a minha mão na minha testa que tinha batido e... É. Definitivamente vai deixar um galo. Essa é a menor das suas preocupações agora, Kaede. A classroom? Essa não. A minha pior inimiga. Tomara que não seja a aula de física. Ah, sim. Ela parece uma sala, mas... Eu não sei que sala é essa. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O pior pesadelo de alguém é acordar numa sala de aula. Ah! Isso é só um sonho. Então, se eu me beliscar, eu devo acordar, não é? Ensina efeitos sonoros de beliscão aqui. What the fuck? Então, eu belisquei a minha bochecha. Mas, tudo que fez foi fazer a minha cabeça. A minha cabeça doer em outra parte também. Ah, tá legal. Só um segundo. Vamos ficar calmas e pensar nisso. Eu estava confusa, mas eu tentei relembrar de como eu vim parar aqui. Mas não importava o quanto eu tentasse. No final, eu não conseguia. Uou! Ah! Que barulho foi esse? De repente, no armário próximo ao meu, ele começou a se tremer e fazer vários barulhos estranhos. E conforme eu fosse ficando mais assustada, a porta do armário começou a se abrir devagar e... What the fuck? Um garoto saiu de lá dentro. É assim que nós encontramos o amor de nossas vidas. Um garoto normal vestindo um uniforme escolar. Na verdade, ele deve ser um aluno do ensino médio também. Ele estava com o olhar confuso e... Quando ele começou a levantar a cabeça... Ah! Ele gritou como se tivesse visto um monstro e... Começou a se afastar de perto de mim. Uou! Quem é você? Você... Você está com os outros caras? Ah... Que outros caras? O pessoal que me sequestrou! Ah... Te sequestrou? Espera! Onde é que eu estou? Ah... O que você vai fazer comigo? Ei! Acalme-se! Eu agarrei ele pelos ombros e... Qual é o seu nome? Desculpa! Eu sei que isso não é muito educado da minha parte de segurar pelos ombros assim. Acabou de conhecer, mas... Ah... É... Isso definitivamente não é muito educado, mas... O meu nome é Shuichi Saihara. Eu sou o Kaeri Akamatsu. Agora ouça, me Shuichi. Cala a boca! Você não é o único aqui que está confuso agora! Caramba, cara! Ah... Desculpa! Cara! Que garota é essa? Uau! Depois de fazer ele calar a boca... Eu voltei a relembrar dos meus passos. Isso mesmo! Eu também fui sequestrada! Uou! E quando eu acordei, eu... Estava dentro desse armário. Foi um mesmo comigo. Nós fomos sequestrados pelo mesmo pessoal. É o que parece. Mas... Por que eu... A minha família não é rica e eu não sou nada especial. Eu sou só uma estudante normal do ensino médio. Não tem motivos para me sequestrar. Ok. É... Nem eu. Eu sou só um cara qualquer. E isso é uma escola, certo? Por que eles nos trouxeram para uma escola? O pior lugar para torturas humanas. Ah... Eu também não sei. Ah... Olá... Ah... Oi, texto verde! Digo... Olá, narrador! Como está? Bem, eu não tenho tempo para explicar, mas eu posso explicar os comandos básicos agora. Que é claro que eu vou pular, porque todo mundo aqui já sabe. Então... Um segundo! Tá legal. E agora que o jogo não explicou como que clica com o mouse... Isso é um quadro, certo? É um quadro que tem praticamente todas as salas de aula. Mas isso é um quadro de LCD. Ah... Não é algo que você vê todos os dias. Espera, a gente está no futuro. Cara, seria irado se a gente estivesse no futuro. Mas mais irado do que isso é... Que eu posso bater nas coisas! Que legal, velho! É, eu aprendi isso agora no tutorial do narrador do texto verde. Eu posso bater nas coisas se eu quiser revelar alguma coisa por aí. Eu não sei se vai ter algum segredo nisso tudo, mas... Chuíte! Gobi mortal! Ah, droga, não acerta. Ok, ah... É, se eu consigo voltar as coisas para como elas estavam... Se eu quiser arrumar tudo imediatamente... Eu quero bater nisso de novo. Espera aí. Isso é muito divertido, cara! Enfim, ah... Eu deveria prestar mais atenção em tudo aqui. Nós acordamos dentro desses armários. Mas... Por que nós estávamos dentro desses armários em primeiro lugar? É uma boa pergunta, Caire, hein? Talvez devem se perguntar para o Chuíte que estava com a gente. Ahm... Bom, vamos ficar calmos e pensar. Me desculpe ter gritado com você mais cedo. Ah, não, tá... Tá tudo bem. Você só foi um pouco grossa, sabe? Mas eu já estou acostumado. Eu não deveria ter gritado com você também. Enfim, esse lugar é um pouco estranho, não acha? Será que nos metemos em alguma coisa bem perigosa? Algo bem perigoso. O que que está havendo? Por que que nós viemos parar aqui? Hum... Não sei... É sempre um mistério no início do jogo. Isso é um monitor? Bom, mas não tem nada aparecendo nele agora. É sério, o que que é isso? Tudo isso parece muito esquisito. Legal, eu posso sair já? Cara, a sensibilidade do controle está horrível. Onde eu estou? Por que eu fui raptada? Quem me raptou? Eu não estou entendendo nada disso. Mas isso não importa agora. Pelo menos não por hora. Ei, vamos dar o fora daqui o mais rápido que a gente puder. Para chamar mais ajuda. É... Boa ideia. Nós corremos o mais rápido que pudermos para sair da sala de aula. E abrimos a porta com toda a força. Mas então... Ah, não. Uou! O que? O que? Eu encontrei você! O que? O que? O que? O monstro? Eu tenho quase certeza que isso não é um monstro. Pera lá, também aparece um robô. Isso é ruim. Nós precisamos sair daqui. Ok. Oi, o monstro, 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 o monstro. jogos, não tinha um robô gigante 3D que a... uou, what the fuck ok, eles realmente melhoraram aqui no... no... no investimento do jogo ai meu Deus, tem mais cara, quem diria, um modelo 3D de um robô gigante... não se afasta por aqui, depressa tá legal, ah, assim que o jogo deixar eu correr, meu Deus, tem mais um robô vindo atrás de mim, calma lá ok, eu não soube controle, minha nossa cara, ele vai parar ali na porta é, ele não consegue passar, otário ha, é gorda demais pra passar por essa porta bobalhão ah não, não ai meu Deus ai céus, que coisas são essas eu não sei, mas seria interessante, holy shit meu Deus do céu ah, meu Deus ok tudo sob controle eu definitivamente vou voltar no save depois pra ver o que acontece se ele nos pegar mas cara que sinistro por favor, me diz que acabaram os robôs onde eu entrei? eu nem vi o que que tava escrito minha nossa por mais frenética que eu estava eu fugi e consegui abrir a porta e o que nós vimos foi algo que jamais esperávamos ver o que, você não esperava ver pessoas é sério eu gritei com todas as minhas forças 16 estudantes dá pra montar duas bandas e fazermos batalhas bandas ah, certo eu não respondi sua pergunta meu nome é Rantaro Omami vamos deixar por isso por enquanto ah, ok enfim por que que 16 de nós é tão importante assim? deve ter mais vindo não eu acho que somos só nós se é que for o que eu estou pensando é claro e o que é que você está pensando? ei, qual é? o que vocês estão falando? se você sabe de alguma coisa apenas diga logo ah foi nessa hora que uma voz desconhecida de repente ecoou pelo ginásio ah, não ok, pessoal fiquem quietos calmantes, todo mundo calmantes não, não é acalmem-se o que? o que? o que? quem são eles? ah, não não brinca comigo what the fuck acabou o jogo é isso, pessoal pode subir os creches what the fuck droga mas desses monstros estamos cercados ah, não somos monstros nós somos exiles somos robôs bípedes com armas e o caramba todo armas que tal mostrarmos nossa força matando um deles ah, não espera um minuto aí você não pode estar falando sério não é? nós somos só visitantes aqui ah, você está certo deveríamos pelo menos tornar as coisas interessantes quando fôssemos matar vocês talvez se pegássemos seus corpos e esticássemos e depois reprimíssemos iguais pastas de dente por favor não iguais pastas de dente ah, só de imaginar me deixa com vontade de vomitar bem, então que tal se nós arrancássemos seus membros um por um igual queijo derretido ah, por favor não que nem queijo derretido espere nós não podemos matá-los com os exiles de acordo com a programação os exiles não eram para aparecer agora mas nós estamos nos exiles agora ah é verdade é, droga nós pisamos na bola não era para estar nos exiles agora de cara eu disse para lermos o roteiro não, você não disse ah, bem por que que não saímos deles então não deve ser tarde demais pra isso é, tá legal vamos sair deles preparados what the fuck não brinca são cinco monocul mas só pode estar me zoando cinco um já era difícil ai meu deus ah eu não sei como reagei isso também que a Eden ah tá vendo nós saímos dos exiles agora nós não somos mais assustadores né 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 e isso parece muito desesperador da sua parte é melhor vocês panacas se cuidarem ah não ele está terrível eu sou o mensageiro do inferno da profundeza do inferno e eu levarei todos vocês até lá não não monocul você está dizendo inferno demais você vai arruinar o impacto que essa palavra pode proporcionar ah que diabos é isso what the fuck eu não estou entendendo nada ei são animais de pelúcia como eles estão se movendo eu não faço ideia eles são animais de pelúcia que se movem além disso eles parecem estar se chamando de monocubs animais de pelúcia que andam monocubs pera um segundo vocês se chamam monocubs qual o problema ah eu deveria saber de alguma coisa ah não não pergunte isso ao monodam ele só fala com os amigos mais próximos os anos que ele passou a ser abusado acabaram com o coração dele não é verdade monodam ah pobre monodam monodam você não vai abrir seu coração para mim parece que eu estava certo afinal isso é exatamente o que eu estava pensando oh mas quem está por trás de tudo isso que teatro ridículo é esse ah cala a boca você aí você está reagindo normal demais está chato já na verdade a roupa deles não parece chata para vocês também espera um minuto talvez eles não tenham recuperado a memória deles ainda ou melhor a primeira memória ah mas isso já deveria ter acontecido antes deles acordarem ei responde a minha pergunta se vocês são monocubs então quem você é sua palerma o que vocês querem dizer com isso nós só estamos perguntando isso porque talvez vocês não tenham ainda seus talentos super super colegiais certo talentos super colegiais não eu não tenho nenhum eu tenho uma habilidade que eu me dedico para praticar mas eu não chamaria isso de nenhum talento de super colegial é eu também eu não eu não tenho nada assim é nenhum eu sabia eles ainda não conseguiram sua primeira memória mano funny você não estava encarregada disso ah ela dormiu ela tá dormindo ela parecia muito cansada não é mesmo pessoal ela obviamente só está mentindo mesmo que ela esteja mentindo ela parece tão calminha vamos sussurrar para que ela não acorde se você tá dizendo então tudo bem enfim pessoal se vocês são os monocabs então não se preocupe conosco aliás pare de sussurrar já acabou a piada bem o problema aqui na verdade é que temos um problemão para resolver vocês todos se esqueceram de seus talentos e se tornaram meros estudantes comuns ah nos esquecemos de de com a história aqui do roteiro tem uma caçada de super colegiais acontecendo agora vocês todos perderam suas memórias se tornaram outras pessoas dada essa caçada de super colegiais do que você está falando bem no estado atual de vocês é praticamente inútil tentarmos explicar agora primeira coisa que precisamos é que vocês se lembrem de quem vocês realmente são isso vocês precisam se lembrar dos talentos que estão selados dentro de vocês para recuperar essas memórias o que você já acordou eu não entendi que talentos selados são esses que vocês estão falando como é que vamos explicar para vocês se vocês continuam nos bombardeando de perguntas é nós não somos nenhuma cantora que pulou para outro futuro ex namorado que desculpa essa eu vou ficar devendo ok vamos fazer logo isso assim ninguém mais precisa observar com o genérico vocês são certo vamos atualizar o guarda roupa de vocês primeiro para que vocês fiquem mais bonitões tchau tchau Por que eu não me surpreendo mais? Ah, espera, o que eu tô vestindo? Ah, tá tão bem em você! Agora você parece muito mais com uma super colegial! Super colegial? É sério? Agora o próximo é a memória que vocês precisam! É, se preparem, porque agora nós vamos quebrar esse selo! E vamos começar o jogo da morte! Jogo da morte? Muito bem, depois da lanterna do flashback, vocês vão se lembrar de todos os seus incríveis talentos! Essa incrível história vai finalmente começar de verdade! Ah, o atalho? Hã? Ah... Ok. Eu sinto que eu já vi essa cena antes. Mas com outra roupa. Deixa eu ver. Outra reticência. Exatamente. Meu Deus do céu. É a mesma coisa. Ai, meu Deus. É a mesma coisa. Ela saiu do armário e assim que ela fez isso... Ai, eu caí no chão. Droga. De novo. Você realmente repetiu isso. Eu não podia aguentar o impacto, então... Ai, minha cabeça começou a doer. Ai, que droga. De novo. Tem outro galo aqui. Por que esse aqui apareceu agora? Mas eu não podia aguentar a dor, então... Eu fiquei um pouco tonta. Ah, espera. Onde eu estou? Que lugar é esse? Eu esfreguei minha mão na cabeça e... Ah, tem outro galo aqui agora. Eu dei uma olhada em volta e... Ai, meu Deus. De novo. É. Isso é uma sala de aula, mas... Eu não conheço ela. O que eu estou fazendo aqui? Ai, isso é loucura. Pelo amor de Deus. Ah, isso é um sonho. Se for, então eu só tenho que me beliscar e... Ai, meu Deus. Não, não funciona de novo. Está doendo mais. Ah, ok. Espera um segundo. Vamos ficar calmos e... Eu estava tentando relembrar meus passos. Então, quando de repente o príncipe cantado saiu do armário. Isso soa muito estranha agora que eu pera aí pra pensar. De repente, no armário próximo ao meu... Começou a fazer vários barulhos e tremer bastante. E... Enquanto eu estava ficando assustada, a porta se abriu lentamente. Ai, meu Deus. Um garoto saiu de dentro do armário. No bom sentido. Não que o outro sentido seja ruim. Ai, meu... Apaga na edição. Um garoto normal, com uniforme escolar e tal. Ele estava meio confuso. E... Levou a cabeça. Isso tudo vocês já ouviram, pessoal. Mas que rude. Não se assuste assim como se eu fosse algum tipo de monstro. Ah. Ah, sinto muito. Ah, me desculpa também, ok? Eu só não faço ideia do que está acontecendo aqui. Mas... Isso é só mais um motivo pelo qual nós temos que permanecer calmos. Ah, Gimino Pad número 1 pelo Eric Sat. Tente imaginar essa melancólica melodia preenchendo a sua cabeça e... Atirando até o seu coração. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Uou, what the fuck? Ah, o que você está fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Ah! E por que aquele urso parece ter uma caixa de chocolate na mão? Eu quero... Um urso? Não, é um monstro. Você pode se assustar com isso agora, sabe? Não comigo. Eu sou bem bonita para ser assustada, mas... Ai, meu Deus. Eu não acho que ela está falando com você. Ah, isso é tão cruel. Vocês humanos são os verdadeiros monstros por nos chamarem de monstros. Embora, se formam as monstros, pelo menos somos monstros bonitas. Eu concordo. Eu fico feliz de ter nascido assim. Eu definitivamente ganhei na loteria genética. Ah, o que são eles? Por que... Como que eles estão falando aí? Ah, eles são só animais de pelúcia, não são? Nós não somos monocubs. Nós somos animais de pelúcia. Monokids, você trocou a ordem da sua fala. Nós animais de pelúcia somos os monocubs eles. Ah, Céu. Isso ficou pior ainda. Ah, monocubs? Ah, você já ouviu falar de nós? Não, é claro que não. Eu nunca vi nada parecido. Do que vocês estão falando? Assim que eu disse isso, esses monocubs começaram a olhar para todos os lados e... Yeah, e funcionou! Eu estava preocupado por um segundo. É, eu acho que ele não. Ei, preocupados com o quê? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Tá legal, agora vamos tirar um problema de cada vez da frente. Você é tão confiável, Monotaro! Ele é como um aluno do sexto ano nos ajudando por estarmos no quinto. O que significa que devemos manter nossas expectativas para ele altas. Ah, mãe, qual é a sua pergunta? Na verdade, já tem muitas perguntas, mas... Pra começar... Onde nós estamos? Isso parece uma escola. Ah, quem? Essa daqui se chama Academia dos Juvenis que foram presenteados os supremos. Ah! Ah, eu não entendi bem o nome. Eu vou deixar para quando a gente tiver um nome melhor para tradução. Uma academia para supercolegiais. Eu nunca ouvi falar disso antes. Mas é claro que não. Essa escola foi feita para vocês, 16 cretinos. Ué, 16? Sim, tem 16 supercolegiais aqui nessa escola. Ah, supercolegiais? Você sabe o que são os supercolegiais, não sabe? Havia um projeto do governo que era chamado de Iniciativa Supercolegial. Ah, supercolegial significa que vocês são prodígios e um certo talento em particular. Diferente de todo mundo que está vendo esse vídeo. Basicamente, a Iniciativa Supercolegial existe para cultivar todos os talentos pelo país. Prometendo assim aos estudantes receberem vários tipos de tratamentos especiais. Como uma instituição escolar de graça, privilégios nos votos e elegibilidade para eleições e escritórios. Eles dão muito dinheiro, sabia? Estudantes escolhidos pela Iniciativa Supercolegial são conhecidos como Supercolegiais. É, pode crer! E os estudantes fariam qualquer coisa para ter esse título de Supercolegial! Ah, eu não preciso de mais explicações. Eu já sei disso, porque... Eu sou uma Supercolegial também. Então significa que você se lembrou dessa vez. Não se esqueça mais. É, se esquecer do seu talento Supercolegial seria uma pena, sabia? Ah, o que você quer dizer com esquecer? Cala a boca! Para de fazer perguntas e vamos logo começar com isso! Começar, mas com o quê? Ora, com explorar a academia, é claro! E também, vocês deveriam se apresentar aos outros Supercolegiais. Já que vocês todos irão participar de uma atividade mais tarde. Uh-oh. Incrível! É hora do show! Vamos lá! So long, farewell! Ah, ok. Eu acho que... Acho que eles se foram... Ai, eles se foram, mas... Olha, eu tô cheio de perguntas. Sweet. Isso não é um sonho, é? Eu temo que não. Não, mas... Eu queria que fosse... Enfim... Nós precisamos encontrar um jeito de sair daqui. Mas eles disseram que tem 16 Supercolegiais aqui. Significa que ele é um também? Ok. Sweet. Abre o jogo. Ah, eu não queria ter clicado ali, mas... Ei, você é um Supercolegial também, certo? Ah, sim, eu... Eu sou. O Supercolegial Detetive. Cara, isso sim é um talento útil. O quê? Você é um detetive? Isso parece incrível. Não, eu... Eu não tenho minha credencial ainda para me chamar de detetive. Acontece que... Eu sou o senhor em nenhum caso e... Agora as pessoas me chamam disso. Ah. É bom o bastante. Ah, não muitas pessoas conseguem solucionar casas, sabe? Então, você deveria ter orgulho disso. Ah, sim. Meu nome é Taire Akamatsu. Eu sou o pianista ultimante. Prazer em conhecê-lo. Ah, legal. Ela tem um talento inútil. Por que eu tinha que ser logo eu, o protagonista? Supercolegial pianista. Não parece muito útil, mas... Bem, ah... Ninguém me chama de verdade de Supercolegial pianista. Eles costumam me chamar mais de maluca do piano. Mesmo desde que eu era criança, eu jogava o piano quando eu me cansava. E aqui, até mesmo tempo, eu jogava o piano tanto que eu esqueci de comer e dormir. Finalmente, eu ganhei trofes de concertos e as pessoas começaram a me apreciar. É assim que você ganhou seu título ultimante? E isso é muito mais impressionante do que eu. Não, não é. É o que eu sou boa, realmente. Encontro outro Supercolegial. Bem, Supercolegiais estão espalhados por todo o país, então é difícil encontrá-los. Mesmo assim, se tem 16 Supercolegiais aqui agora, por que todos estão aqui? Será que todos nós fomos raptados? Se for, então, tem alguma organização tentando raptar todos os Supercolegiais. Ah, conta isso. Eu não me lembro. Ah, você não se lembra? Eu estive tentando me lembrar, mas eu não consigo, não importa o quanto eu tente. Eu não faço ideia de como eu vim parar aqui. Quando eu acordei, eu estava dentro daquele armário e... Eu não sei de mais nada. É como se... a minha memória tivesse fugido da minha cabeça. Ah, eu também. Ah, é sério? Eu não consigo me lembrar de nada. Mesmo se eu tentasse bastante me lembrar... Não, sem chances. Não brinca comigo. Isso de novo? Não. Você está bem? Qual o problema? Ah, eu estou bem. Eu só tive uma dor de cabeça agora, mas está tudo bem. Não pode ser uma coincidência que nós dois tenhamos perdido a memória. O que aconteceu conosco? Eu tenho certeza que não é nada com o que devêssemos nos preocupar. Provavelmente não é nada demais. Nós só estamos confusos e precisamos relaxar. Só isso. Ah, vamos imaginar na... Na... Só na... Hã? É alguma coisa de música. Isso é uma música. Eu não entendo muito de música, sabe? Ah, entendo. Que pena. Quando sairmos daqui, eu posso te ensinar tudo. Mas primeiro, vamos dar um jeito de sair daqui. E de encontrar os outros super colegiados e estudantes também. Nós podemos falar com eles. Pelo menos um deles deve saber o que está acontecendo. É... Boa ideia. Ah, cara. É... Eu não queria parecer estranho, mas... Já é aceitável. Shippara! Kaedei com o Shuichi! Ah, eles são tão fofos juntos! Um ensina música, o outro ensina a aprender ladrões. Mesmo que isso aqui seja o corredor, muitas plantas crescendo aqui. E o ar também é bem pesado. É muito opressivo. Parece que está te forçando a se lembrar dos seus medos. Ele traz um pouco de ansiedade também. Mas isso é só uma escola, não é? Que tipo de escola te faz sentir assim? Cara, tem muito mato mesmo. Ou assim? Ah, qual o problema? Ah, eu só... Eu senti uma coisa no bolso do meu uniforme. Quando eu olhei... Uau! Isso estava lá dentro? É tipo um... Mini tablet? Ah, e... Isso é o novo modelo do iPhone... iPad, sei lá! Ah, talvez eu tenha um também na minha mochila. Ah, eu tinha! Olha só! Ah! Está escrito monopédia aqui atrás. Onde foi que isso vai parar na minha bolsa? O meu nome está escrito quando eu liguei ele. É como se fosse um handbook de estudante. Eu não sei como poderíamos usá-lo, mas é melhor nós não descartarmos ele. Vamos só guardá-los por enquanto. É, eu concordo. Ok! Como eu queria simplesmente acordar em uma escola e ganhar um troço de 11 mil reais pra poder vender no eBay e ficar milionário e comprar as coisas que eu quero. Mas, tudo bem. Vamos só pular esses tutoriais e... Eu sei como funciona o jogo, cara. Bom. O que tem pra fazer aqui? Parece que... Oh! Olá, você! Eu acho que eu tenho que conhecer todo mundo agora, não é? Ah... Ei! Você é uma super colegial estudante, não é? Podemos conversar... Ah... 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 Ela está me ouvindo. Ok. Ah... Ei! Alô! Ei! Ei, garota! Ela ainda não consegue me ouvir. Talvez ela seja só um manequim. Não, eu não acho que ela seja um manequim. Nunca se sabe. Nós acabamos de ver ursos que se movem e falam. Enquanto eu dizia isso, eu cutucava a bochecha dela. What? Ah, que fofo, velho! E eu senti que a pele dela era bem macia. Ah... What the fuck? Ela não fala. Ah... Cutucar ela não funciona. Então, talvez ela seja só uma boneca. Mas ela parece muito real. Tenta, Schwissi. Cutuca ela, vai! Ah... Não, obrigado. Anda, vai! É só por diversão. Enquanto eu pegava a mão dele pra fazer ele cutucar a bochecha dela. Ah! Eu jamais pensei que seria cutucada pelos dois lados. Isso foi muito inesperado pra mim. What the fuck? Isso pode soar de vários jeitos. Ah... Schwissi, corre! Então ela não era um manequim. Bem, eu já sabia. Ei! Se você sabia, então por que você me fez cutucá-la? Porque ela não estava respondendo. Ora, bolas. Ah, eu... Eu não queria parecer muito fria. Eu só... Estava em um pensamento muito profundo. Eu pensei que se eu ignorasse vocês, vocês acabaria indo embora. Ah... Você estava nos ignorando. Isso não é um pouco rude. Ah... Bem... É rude se você forçar alguém a fazer o que não quer, não é? Ah, mas tudo bem. Eu... Acho que já estou a fim de falar. Agora vamos conversar. O que você quer começar falando? What the fuck? O meu episódio favorito do Doraemon é o episódio 53. Com as câmeras de segurança e os tiros ao alvo. Ah... Antes de falarmos disso... Você pode nos dizer o seu nome? É estranho. Meu nome é Demurki Shirabani. Eu sou o Cosplayer Ultimate. Ai, meu Deus! Ela é muito fofa! E ela é a Super Colegeal Cosplayer! Vocês sabem o que isso significa, não é? Então você é uma cosplayer? Você ficou surpresa? Ah... Muita gente fica, já que eu sou bem comum. Ah, digo... Isso meio que faz sentido. Você é um pouco estranha. Tem uma aura sexy em você também. Nem fala, Kairi. Eu aposto que muita gente fica olhando para as culpas do seu corpo numa rotina diária. Ah! Kairi, você agora está parecendo um velho bem assustador. Normalmente, eu não gosto de pessoas me olhando. Na verdade, eu só gosto de fazer cosplays. É... Por mim, tudo bem se as outras pessoas se vestirem. Mas ultimamente, mais cosplays estão colocando mais da sua personalidade neles. E eu preferiria que a minha roupa fosse o que fizesse eles transparecerem a personalidade. Com o amor que eles dão ao personagem. Ah, uau! Você é bem intensa. Eu fico feliz. Eu posso mostrar as roupas que eu fiz para outras pessoas. E graças aos meus patrocinadores, eu posso usar os materiais que eu quiser. Até os mais caros. Uau! É claro que a Super Colegial com a Splitter teria patrocinadores. Ah, não é nada demais. As pessoas só se reúnem em volta de mim como se eu fosse um panda em um zoológico. Isso é, sim, uma coisa demais. Isso é incrível. Você deve ser uma celebridade, não é não? Ah, tudo bem se eu te fizer uma pergunta também. Mais cedo você... Parece que está pensando bastante em alguma coisa. O que que era? Isso é invasão de privacidade, Switch, mas... Ah, é? Nós precisamos perguntar isso para ela. Bom trabalho, Switch. Ah, era essa estátua de bronze de um dragão minha aqui. Eu só estava curiosa quanto a ela. Ah, isso é bronze. Ela parece como se estivesse flutuando, não é? Não parece bem estranho para vocês? Agora que você disse... É verdade, ela me incomoda um pouco. Isso é uma escola, não é? Mas tudo aqui é tão estranho, não acham? Tem árvores e grama crescendo aqui dentro. Eu não consigo encontrar a saída também. E parece que nós somos as únicas pessoas aqui. Nós vamos ficar bem? Nós vamos conseguir sair daqui? Eu não sei se eu posso te responder isso agora. Kylie, o que foi? É que essa cara assustadora dela é um pouco sexy, sabe? Isso de novo. Tudo nela é sexy. Pode falar. Só está brincando, bem? Não é nada demais. A nossa situação atual é um pouco preocupante. Então, quando isso tudo acabar, nós vamos ficar mais relaxados. Você é meio otimista, Kylie. Bem, as pessoas dizem que eu sou bem despreocupada. Para mim, se preocupar não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Então é melhor você só se despreocupar com as coisas e ser feliz. É, eu concordo com isso também. Se desesperar não vai ajudar em nada. É, então vamos tentar encontrar uma saída. Ok, que legal, cara. Eu só espero que tenha opção de romance. Pelo menos o sexo. Porque se as pessoas estão jogando da garompa, elas provavelmente querem isso. Enfim. Onde eu estava? Ah, sim. O iPhone número 1 conquistado. Vamos para a próxima. Ou para o próximo. Olá, você. Olha o seu nome mesmo. Oh, olá. Vocês foram raptados também. Bem, vocês parecem estar bem, o que é ótimo. Não. Essa situação poderia estar melhor, entretanto. É, nem fala. Ei. Ei, deixa eu me perguntar uma coisa. Vocês se lembram de como chegamos aqui? Ah, você está perguntando isso para nós, então... Você também não se lembra, não é? Na verdade. Ah, então vocês também não se lembram. Vocês não se lembram de nada, não é? Eu acho que significa que todos aqui estamos na mesma situação. Ah, todo mundo? Eu perguntei para os outros também e eles disseram não se lembrar. Então os outros não se lembram também, não é? É como se todos nós tivéssemos tido amnésia ou alguma coisa assim. Mas isso não é normal. Se todos aqui tivéssemos amnésia, então... Bem, eu acho que todos estamos em uma situação anormal aqui. What the fuck? Que cara é essa? Ai, meu Deus. Mas já começou as... Espera, a amnésia é um pouco demais, não acha? Nós provavelmente só estamos confusos. Tenho certeza que nós vamos nos lembrar em breve. Ou talvez um grupo de hipnose nos fez lavagem cerebral. De qualquer forma. Eu espero me lembrar logo. Isso é um maluco. Um dos figurantes? Ah, como assim? Como eu deveria colocar isso? Como eu cheguei aqui não é a única coisa que eu não me lembro. Eu também me esqueci do meu próprio talento. Wait, what the fuck? Hã? Essa nova? Eu sonho apuros aqui, não é? Eu sei que eu devo ser algum tipo de super colegial, mas eu só não me lembro qual. Isso é verdade? Cara! É claro que é. Mas de novo, eu não culpo você por não acreditar em mim. Ah. Eu nunca disse o meu nome, não é? Não é como se eu já tivesse dito e então eu me esqueci, certo? Não, você nunca me contou o seu nome. Isso tá muito esquisito. Meu nome é Brentaro Amar. Eu não me lembro o meu talento no meu nome. Mas eu prometo que eu não sou um maluco. É bom te conhecer. Isso ficou mais esquisito ainda. What the fuck? Que cara do bem diz que não é o cara do mal? Não é estranho? Que eu não me sinto nem um pouco incomodado por não saber qual é o meu talento. Ah, o quê? Sabe? Na verdade, eu estou ansioso para descobrir. Eu me pergunto que tipo de super colegial eu sou. Enfim. É um prazer conhecer você. Nós podemos ir para algum lugar a qualquer hora. Não! Ela é do Switch! Sai fora! Não fala isso! Nós vamos escapar daqui logo! É! Não, não vamos mais! Você é do Switch! Hum, você realmente acha que vai ser tão fácil assim? Hã? O que você quer dizer? Nada. É só um pressentimento. Esse cara está muito estranho. Hã? Ei! Não se preocupem, tá legal? Ah, sabe? Quando você diz que você é uma pessoa ruim e que não devíamos nos preocupar, é aí que a gente se preocupa mesmo. Eu não fazia ideia do que estava passando na cabeça dele naquela hora. Ah, que bela amizade. Você conquistou a Ike, a Eden, hã? Vem, vamos seguir. De preferência para um lugar bem longe dele. Uh! Finalmente a hora da comida! Essa é a minha hora favorita do dia. Uau! É pequeno, mas... Ok, tem duas pessoas aqui. Isso é o refeitório. É um refeitório que definitivamente faz o lugar parecer mais comum uma escola. Mas... Esse lugar ser chamado de... Eu ainda não tenho um nome bom pra isso, mas... Eu duvido que seja alguma coisa normal. É... Eu ainda não tenho um nome pra... Pra essa escola, mas... É... Então, nós estamos presos aqui. É o que parece por enquanto. Mas não fique assustada. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar um jeito de sair. Não, eu não tô assustada. Eu só estou com dor. Uma coisa como essa não vai me deixar assustada. Porque eu sou uma maga. Ah! Uma maga? What? Ah tá, você tem um chapéu, né? Isso mesmo. Eu não contei pra vocês ainda, mas... Eu sou Kimiko Yumero. The Ultimate Mage. Ah tá, mãe. Ultimate Mage. Ah... Tá bom. Mas... Eu sou oficialmente chamada The Ultimate Magician. Ah... Ok. Então você é a mágica, não a maga. Ah, então você é uma mágica. Ah, eu deveria saber isso lá de cara. Digo, faz sentido já que... Mágica não existe de verdade. Uh-oh. 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 Esse olhar. Nham. Mágica existe sim. Hã? Porque, afinal, eu sou uma maga. Você não é só uma mágica? Não. Só no papel. Hehehe. Eu sei que eu sou uma mágica. Mas isso é só uma formalidade. Na verdade, eu sou uma maga. Uma formalidade? Vocês não devem conhecer. Mas tem um grupo chamado dos Castelos de Magos. E eles são conhecidos por todas as mágicas no mundo das mágicas. E eu era a pessoa mais nova no... Que ganhou o prêmio de mágica. Oh, isso é incrível. Muito legal. Nada disso conta. Opa. Como assim? Eles estavam mantendo a minha mágica em segredo por disfarçar ela como só um truque. E por causa disso, eu fiquei famosa no mundo inteiro. Apenas por fazer truques de mágica. Mas eu não sou uma mágica. Eu sou uma maga. E ninguém acredita em mim. Ei, fica calma. Não precisa chorar. Não fica triste. Bem, então você poderia mostrar uma mágica para nós. Assim poderíamos realmente acreditar em você. É mesmo. Nos ajude com a sua mágica. Nos leve para onde nós estávamos antes de tudo isso. Minha mágica não é tão poderosa assim. Eu não posso fazer tudo isso. Entendo. Ah, então... O que você pode fazer? Eu consigo escolher uma carta que você pegar. Se eu estiver séria, eu posso até dividir alguém ao meio. Literalmente qualquer truque de mágica. Isso não são só truques de mágica normais. É, eles são. Mas ok. Conhecemos mais uma garotinha. Longe de mim. Estar interessado nela. Pelo amor de Deus. Eu achei ela engraçada. Vocês aí que são doentes, provavelmente... What the fuck? Eu estou gritando para que vocês consigam liberar um espírito de energia. Não sabia que vocês conseguem liberar todo o potencial do seu cérebro se vocês gritarem para construir um espírito de energia. Eu ouvi isso de alguns atletas, mas... Eu suponho que você precisa estar bem focado para isso. Eu estou sempre preparada para combate. Caso alguém tente me atacar, eu estou sempre pronta. Eu estarei sempre pronta para me proteger com o meu new Aikido. Aikido, então você é... Não vamos brincar com ela, Kate. Uau! Eu sempre imaginei que mestres Aikido seriam grandalhões e bem fortes, mas... Você até que é fofa! Ah, ah, ah! Fofa? Ah, não! Para com isso! Ah, nossa, fofa! Ah, minha cara fica cheia de rugas quando eu estou tomando milkshake. E quando eu estou lhe por minha cara, as minhas sobrancelhas todas saem, ah! Ah, entendo. Bom, mas eu te acho fofa. Não é, Sweetie. Ah, claro! Ela não faz motivo porque aí ele... Ah, what the fuck? Ah! Ah, o que que houve com a sua cara? Ela parece bem tensa agora. Eu não costumo gostar de elogios de machos degenerados. Machos degenerados? Ah, você quer dizer homens? Você fica desconfortável perto deles? É um grande problema quando você está muito desconfortável, sabia? What? Se qualquer macho degenerado tentar tocar em mim, e ter os meus reflexos de pegar ele e tacar para o outro lado do quarto... Ah, você está certa. Isso seria um grande problema se você se sente desconfortável perto dos homens. Desconfortável, quer dizer... Ah, falando nisso... Qual é desse new Aikido que você disse? New Aikido é uma forma original do Aikido que eu e o meu mestre nós criamos. Então você, mesmo assim, ensinou o Aikido? Ok. Eu diria que era alguém com muita personalidade. Tome esse cobre, eu se defende! Ah, ah, ah! É, você não teve seus reflexos de Aikido dessa vez, não é? Próxima vez eu quero uma melhor demonstração, bom? Temos muito mais o que fazer aqui. Meu Deus, eu nem acredito, ainda falta muita gente, cara. Ah, tem um armazém aqui. Talvez seja aqui que nós devêssemos ir. Ah, eu não sei. Uh, ok. Você era interessante quando eu vi lá na entrada... E quando eu digo interessante, eu quero dizer muito interessante... Mas que droga! O que diabos é isso? Ah! É, começamos bem aqui. Olá, você! Ah, desculpa. Ah, nós vimos uma garota resmungando enquanto procurava alguma coisa... Algum remédio na prateleira. Algum químico na prateleira. Ei, ah, o que você está procurando? Não se mete aqui, sua vadia! What the fuck? Ei! Ai, meu Deus, a coisa vai ficar feia aqui agora. Ei, desculpa surpreendermos você, mas... Você não devia falar com a Aikido desse jeito? Ei, seu virjão, você está olhando para as minhas tetas? Ah, o que? Ah, o que? Um garoto como você sonha em cair de boca numa garota peituda e gostosa como ela, não é? Ai, meu Deus do céu, ainda bem que está de madrugada. Tomara que ninguém ouça. Ah, pode dar uma boa olhada. Ah, não, eu não estava olhando. Os meus olhos só acabaram esbarrando ali. Ah, droga. Os meus olhos estavam olhando, esbarraram ali. Ai, foi acidental. Ah, minhas mãos agora estão agarrando nele. Ah, não. Ha, ha. Eu consigo identificar o pervertido de longe, sabia? E você definitivamente é um pervertido. Bom. Ah. Desculpa. É por isso que você usa esse chapéu, não é? Para esconder os seus olhos pervertidos. E é por isso que você usa essas calças também, não é? Para esconder o seu pinto de pervertido. Ah, what the fuck? Ah. Ah, mas todo mundo usa calças, sabe? É, exatamente. Ah, todo mundo sabe que apenas pervertidos usam chapéu ou bonés. Ou seja lá o que você está usando aí. Uou. Uou. Chuite. Caramba, ele do nada ficou muito... Pare. Uou. Me deixa em paz. Eu posso vestir esse chapéu se eu quiser. Ou esse boné. Eu não sei. Meu Deus, eu fiquei furioso. Caraca, mano. Chuite é tipo o Josuke. Com o cabelo dele, mas com o boné. Oh, que diabos. Você está ficando com raiva de mim, é? Ah, você começou. Me diga que você sente muito. Agora. What the... Ah. Se você começar a me deixar deprimida, então... O mundo inteiro também vai ficar deprimido. Ah. Ei, seu linguajar vulgar também não ajuda em nada, sabia? Quem é você, afinal de contas? Ah, está falando sério? Você não sabe quem eu sou? Eu sou a bonita menina, que os bons looks e o cabelo golden vai diminuir na história. Eu sou a única, a única, o único inventor de última, opção e otimista, Lyui Ruma! Definitivamente a personagem menos egocêntrica de todo o grupo Ah, eu nunca ouvi falar de você Então, que tipo de coisas você inventa? Eu faço todo tipo de apetrecho Alguns como você poder digitar enquanto dorme Outros de poder ler enquanto dorme Até alguns que fazem você poder comer enquanto dorme Ela? Como assim? Por que que todos eles envolvem dormir? Digo, é legal e tal dormir, né? Eu tô com muito sono agora, mas Eu estava inspirada depois que eu percebi o quanto tempo as pessoas perdem dormindo Embora, teve uma vez que eu inventei esses estupros de lentes de contato Que são só uma droga Espera, é sério? Você foi quem as inventou? Alguns dos meus amigos usam ela Seus amigos são os completos plebeus Essa invenção não foi nada Ela não faz nada de produtivo enquanto você tá dormindo Então ela é uma falha Assim como vocês dois Uau Eu assinei os direitos de propriedade pra alguma empresa aí Nunca mais voltei a olhar pra elas Ok Você é legal Eu não gosto de você, mas ao mesmo tempo eu gosto de você Por quê? Parece uma pena, mas é melhor do que as suas invenções de dormir Uau! Ainda bem que ela não disse isso Ela só pensou nisso, não é? Falando nisso Onde você... O que você tava procurando mais cedo? Você parecia bem desesperada pra encontrar Ah! Você é uma idiota Em uma situação como essa Você tem que encontrar medicamentos Medicamentos? Você se machucou ou se sente mal? Não, sou idiota! Eu preciso de medicamentos pra ficar drogada E sou imbecil! Eu quero sentir que a minha mente está livre De toda essa situação de merda WTF? Mas por que você tinha que ter um mini orgasmo aí agora? Espera, o quê? Não, você não devia usar medicamentos pra se drogar Isso é errado! Você não devia fazer isso! Ai meu Deus Eu não sei por que mais Que diabos? O meu gênio intelecto não pode ser suprimido pela massa de vocês Além disso Esse lugar é tão insuportável Que nem deve ter a droga que eu tô procurando pra ficar toda doidona Então Estamos bem agora? Vocês não vão mais ficar com raiva de mim Que bizarro, cara Eu tô simpatizando com esse lado Eu tô ficando com pena dela Eles dizem que tem uma linha entre a insanidade e a genialidade Mas isso vai além do que eu pensava Que droga! Eu não gosto dela, mas ao mesmo tempo Eu gosto dela Eu não sei Sweet Sweet Você definitivamente não gosta de como ela falou do seu boné, né? Ele tá bem calmo desde que a Miu falou do boné dele Ahm Ele não gosta de falar sobre isso Ahm Qual é do seu boné, Sweet? Ahm Tá tudo bem com você, cara Ele tá bem quieto, talvez Ele não gosta que as pessoas falem do seu boné Ok Então vamos dar no pé daqui Acabamos de conhecer a waifu número 2 É Vamos pra próxima Uhum Temos mais salas pra cá Essa porta provavelmente... É, foi o que eu imaginei Ela era padrão demais pra estar aberta Vamos pra outro lugar Ainda tem Um baita Uma baita escola aqui pra gente ver A gente já conheceu muita gente E mal andamos, então Ah, só que lugar bonito, cara Não bonito, eu diria Mas Interessante Tem um cara que eu queria muito ver Que eu vi de relance ali na introdução E Eu não vou me arriscar a tentar descrever ele Porque vocês, mas provavelmente iriam ficar Angustiados com eu errando a descrição dele Mas É, ele parecia interessante Eu acho que ele Não deve estar por aqui Eu posso entrar aqui no ginásio Ah, não vai abrir Droga Tá trancado Ah Cobra o meu ensuite Ah, não é nada Eu Só me sinto um pouco estranho Ah, estranho? Como assim? É como Se fosse um déjà vu, sabe? Eu sinto que já estivemos aqui antes Ah Ok Ele tem boa memória Nós talvez Estejamos sendo envolvidos em algo bem pior do que eu imaginava Ah Bem É natural se sentir assim quando você não sabe muito do que está acontecendo Mas nós estamos bem, provavelmente Ah O que te faz dizer isso? Porque Tem 16 super colegiais Ginais aqui do nosso lado Desde que trabalhamos todos juntos como amigos Eu sei que nada de ruim vai acontecer Amigos? Ah Eu não sei se a gente já pode se chamar de amigo agora Pelo menos espera o primeiro assassinato Ai caramba, cara É Se essa é a sua primeira vez vendo o Nagarompa Se você não viu o 1 e o 2 Surpresa, surpresa As pessoas aqui se matam Ah O que é isso? Tem um faltando ali Aqui diz Que é um passaporte antigo Isso é um tipo de decoração? Eu não sei Tem de fato um sobrando no meio Me pergunto o que é isso Um lugar Esse lugar tem muita coisa esquisita mesmo Ah O que está escrito aqui? Agora que eu posso ler japonês Oi Monokuma? Oh Está escrito Monokuma em vermelho Então ele está de volta Eu não acredito O resto eu não sei porque é kanji Cara Ah É Por que eu estou fingindo estar tão surpreso assim? Era óbvio que ele ia estar de volta Eles não venderiam esse jogo se Monokuma não estivesse aqui Ah Mas agora eu estou sem saída Por isso que eu estou meio surpreso Eu tenho quase certeza que eu investiguei todo o resto da escola, não? Eu estou deixando alguma parte passar Ah Será que é uma sala de aula? Eu vim aqui? Não foi daqui que eu vim? Não, não foi Uou O quadro é azul aqui Que legal Oh, pera ele Não ele Mas o outro Ei Espere por mim Por favor, pare Não se aproxime Esse garoto de branco está perseguindo esse outro garoto com roupas engraçadas O que é que está acontecendo? É Vamos começar por esse daqui Porque o outro eu quero deixar para depois Qual é? Vamos Deixa eu tocar no seu corpo um pouquinho Eu sempre quis ser amigo de um robô Era isso Um robô? Um robô? O que foi? Você tem algo contra robôs? Eu tenho uma função de gravar Se você fizer qualquer coisa robôfóbica comigo Eu irei te levar para o tribunal Ah Espera Você é um robô? Por acaso você é algum dos monocubs? Não me compare àqueles brinquedos Eu não sou um robô velho e idiota Eu sou um robô K1B0 O robô ultimante O que é que está acontecendo? Me adorce como um cabelo Eu vi ele na introdução Eu falei Nossa, esse garoto parece um robô Ah Super Colegial Robô? Ah Isso não é justo Você não pode ser o único que vai se apresentar Eu irei me apresentar também Ah Claro, vai em frente A super colegial líder Ah Super Colegial líder O que que isso faz? Um robô e um super líder, hã? Um desses faz sentido. Falando nisso, eu soube do jeito difícil que robôs têm um bafo de gasolina. O meu bafo não é de gasolina. Eu sou movido a eletricidade. Eu só tô brincando. Você não é engraçado. É claro que você não me acha engraçado. Robôs não entendem se eu sou de humor humanos pra começar. Não brinque comigo. Eu tenho um estudo completo na história do stand-up comedy. What? Eu acho que você não deveria estudar e sim apenas assistir stand-up. Além disso, eu posso ter a aparência de um robô, mas eu sou um estudante assim como você. Claro, você só sabe mais do que todo mundo. Você também é um estudante. Eu fui criado pelo professor Iridabashi. O líder na autoridade do campo de robótica. Ele instalou em mim uma inteligência artificial bem poderosa. Capaz de entender tudo que um cérebro humano entende. E é por isso que no tempo da minha criação eu não sabia de nada. Eu era como um bebê. Mas então o professor me criou. Assim como sou próprio filho. Ele me ensinou tantas coisas até que finalmente ele me colocou na escola. E agora eu estou bem aqui em frente a vocês. Está vendo? Eu sou como todo mundo. Biba. Ei, robôs tem pênis. Por favor, não me façam essas perguntas ridículas. Eu só perguntei porque a sua história do passado era muito flácida para um robô. Ah, bem, eu consigo entender como ser um robô pode fazer ser um super colegial robô. Mas sei aí, Coquite. Eu não entendo bem o seu talento super colegial. Oh. Eu sou só o super leader de uma organização secreta do mal. Só isso. Ah, que? Eu devo dizer... Estou impressionado. A minha organização tem mais de 10 mil membros. Estoura-se membros do canal. Vamos bater a organização do Coquite. É sério? Super leader de uma organização secreta do mal. Sabe por quê? É porque eu sou mentiroso, afinal. Ah, que? Ah, então... Você estava mentindo agora. Bem? Eu sou o super leader de uma organização secreta do mal. Essa parte era verdade. Então, você estava mentindo ou não? Eu não vou contar. Falando nisso... Qual o nome dessa organização secreta? É um segredo. Você sabe. Porque é uma organização secreta. Faz sentido, Sweet. Mas eu nunca ouvi falar de uma organização secreta como essa antes. Mas é claro que você não ouviu. Porque ela é uma organização secreta. Duh. É, tudo o que ele está dizendo parece uma grande mentira. Então, isso só pode ser mentira também, né? Apenas deixo aí. Apenas deixo aí. Tudo o que ele está dizendo deve ser uma grande mentira também. Ele é uma pessoa muito mais suspeita do que eu sou. Com certeza. Bem, mas é claro que eu sou uma pessoa bem mais suspeita do que você. Afinal, robôs nem são pessoas, seu bobalhão. Ah, você está com raiva? Vai me bater com o seu punho de foguete? Eu não tenho esta função. Ah, cara. Você é tão sem graça. Isso aqui é garoto esquisito. Ele é tipo uma criancinha mimada super do mal, sabe? Mas não é hora de brincadeiras agora. A não ser que ele seja mesmo o líder do mal. Eu espero que não. Eu realmente espero que não. Ok. Você foi apresentado. Ele também, de certo modo, Kibou. Isso é... Então, isso parece uma espécie de analogia ao nome dele. Que é K1B0, eu acho. Kibou? Mas ele não seria Kaibou? Não, em japonês, não. Enfim. Ah, o que deveria fazer agora, Switch? Eu não sei. O porão parece bem perigoso. Porque o lugar é cheio de mistérios. Então vamos com cuidado até lá. Ah, então eu vou na frente, eu acho. Com uma hesitação, o Switch foi até a direção das escadas e desceu para o porão. Eu acho que ele estava com um pouquinho de medo, não é? Não, caí nem um pouco. Não parece tão perigoso para mim. Bem, alguns perigos estão escondidos onde você não pode ver. Switch, você tem uma imaginação bem fértil, não tem? Não, eu... É que você não está considerando o quão perigoso isso pode ser. É, talvez, mas... Devemos olhar o porão também. Pode ter uma saída por aqui. Oh, mas deveríamos tomar cuidado. É, sei se acerta. Droga, parece que eu vou ter que mesmo explorar isso daqui. Ok, pelo menos é uma área nova. Livraria. Livraria não, bibli... Biblioteca! Cara, é muito difícil você ler uma coisa e traduzir imediatamente, principalmente quando é uma livraria, biblioteca e library. Enfim, assim que abrimos a porta, nós sentimos o cheiro de livros usados. Ah, isso é uma biblioteca? Não, Caí nem. É uma livraria. Tem livros por todo lado. Não parece que está bem organizado. Ah, esse chincão Ada? Você é maníaco por limpeza, Switch? Não, é só que... Eu estava me perguntando se alguém estava usando ela antes de nós. Hã? Alguém? Ah, não é nada. Vamos só investigar ela por enquanto. Tem uma garota aqui. Ai, meu Deus! Oi? Meu Deus, olhos vermelhos. É uma coto. Ah, você é super colegial... Alguma coisa também, né? Isso mesmo. Ah... Oi? Oi? Ela não parece ser de falar muito. Eu sou o Kaerah Kamatsu. Sou a super colegial pianista. Eu sou o Shuichi Sahara. Sou o super colegial detetive, eu suponho. Eu tenho que dizer eu suponho pra parecer que eu sou um detetive de verdade. Céus, não diga eu suponho. Você é o super colegial detetive, tá legal? É, você está certa. Ah... E quanto a você? Ah... Alguma coisa? Naki Harakawa. Ultimate Child Caregiver. Que talento inútil! E eu achava que o super colegial pianista era inútil... Super babá! Hã? Surpresa? Eu não parece alguém que... Gosta de cuidar de crianças, não é? Hã? Hã? Quê? Hã? Não, claro que... Hã? Bem, você está certa. Eu não gosto de crianças. Hã? Mas... Amigável também. Mas eles dizem que as crianças são bem intuitivas, não é? Elas devem ver alguma coisa em você. Então, provavelmente elas estão indo em você porque você deve ser muito adorável, Mark. Eu acho que não. É, só pode ser isso. Você escolheu a carreira perfeita pra você. Caramba, a carreira é muito positiva, cara. Ela é muito positiva. Mas deve ser, eu estou um pouco encantado pelos olhos dela. Isso não foi uma escolha minha pra começar. Hã? Hã? Como assim? Não foi uma escolha sua? Nada. Baca. Ai, meu Deus! Essa carinha dela! É só que... Eu cresci em um orfanato e... Fui obrigada a ajudar todo mundo lá. Orfanato? Hã? Meu Deus do céu, eu estou encantado. Hã? Falando isso... Você sabe de alguma coisa sobre os monocubs? É isso, era isso que nós queríamos saber. Hã? Será que tem alguém controlando eles? Alguma ideia de quem pode ser? Como é que eu vou saber? Hã? É, você tem um pouco. Hã? Tentávamos descobrir se você era o Master Mind, mas... Hã? Os monocubs definitivamente estão envolvidos nessa situação. Ei. Garoto detetive? Você não deveria descobrir o que está acontecendo. Hã? O quê? Hã? Bem, ele é só um detetive, não um Deus. Ele não pode saber de tudo, não é? Digo, quem liga pra... Quem são aqueles animais de estimação? Escapar daqui é muito mais importante agora. Hã? É sério? Você acha que nós podemos escapar? Abduzir os super colegiados estudantes de um país requer uma grande quantidade de recursos e planejamento. O que faz você pensar que nós conseguiríamos escapar de um lugar como esse? Hum... Moderno amizade? Sim, nós não tentarmos, nós não vamos conseguir. Eu sei que podemos trabalharmos juntos. Kairi, você é demais. Trabalhar juntos? Com estranhos? Você é muito inocente e se acha que podemos acabar com isso tão fácil. Ela só é positiva, Mike. Hã? Cara, que droga. Eu acho que de todas, quem eu mais gostei foi a Kairi. Mas eu sou ela, eu não posso me namorar. Talvez eu possa. Hã? Enfim, isso foi um pouco estranho. Isso que o Teo disse também, mas ela não parecia ser a super colegial babá em nenhum jeito. É, nem fala. Ela foi embora. Eu acho que... Eu desviei também. Olha o Brasil ali. Viram o Brasil ali? Olha o Brasil ali. Ah, ok. Pra alguns é que ela é a África. Mas não vamos tocar nesse assunto. Tá, tem uma sala de videogame aqui. Ok. Calma lá. Olha só pra essa placa. Game room. Eu já tô sentindo. O ar tá na atmosfera. É hora de finalmente encontrar minha garota gamer. E é você? Ah, droga. É um baixinho. É uma criança, eu não sei. Mas isso é uma escola, não é? É normal ter uma sala de jogos? É, certamente é estranho. Mas eu não tô reclamando. Eu só tô reclamando esse moleque aqui. Por que que tem uma criança aqui? O que agora? O que? Céus. Mas que lugar estranho. Quando eu ouvi que estávamos presos aqui, eu... Não esperava que tivesse uma sala de jogos. Ah, você é uma voz muito grossa pra uma criança, não acha? Não foi isso que ela disse. Vocês acham que vai ser tão fácil assim escapar apenas andando para a saída? Então, dê um jeito, você mesma. Ah, ok. Pode deixar. Podemos estar presos aqui, mas... É muito legal esse lugar. Comparado com a prisão, é claro. Ah, prisão? O que? Você... Você é o super colegial, não é? Hum. É uma velha história. Ryoma Hoshi. O homem chamado The Ultimate Tennis Pro. Não existe mais. O que? Oi. Eu sou nada mais do que o seu espelho vazio. Você é o super colegial jogador de tênis. Como você foi preso? Ryoshi... Ryoma... Esse nome aí. É sério? Já te vi no jornal. O prodígio do tênis que conseguiu derrotar toda a máfia sozinho. What? Wait. Você derrotou a máfia inteira sozinho? No jornal dizia que ele conseguiu acabar com toda a máfia usando suas habilidades de tênis e uma bola de ferro. Nem fude... Como assim? É sério? Mano! Hum. Você sabe demais. Eu vou te executar. Bem? E o que você acha do perdedor bem aqui à sua frente que usou o seu talento para matar? Mas... Por que você jogaria seu futuro fora desse jeito? Hum. É porque eu não preciso mais de um futuro. Ah! Ah! Hum! Não. Não é nada. É só que... Eu não gosto de falar muito de mim. Enfim. Eu estou avisando a vocês. É perigoso demais andar por aí com um assassino por perto. Ah! Ok! Muito obrigada por avisar. Ah... Já sei o que compara. Próxima Class Trial! Ah! Vamos embora daqui, juíte! Meu Deus! Ué! Não! 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 Meu Deus! Ah! Parece que está trancada! Eu me pergunto... O que tem dentro dessa sala? Ué! O que? Era só uma sala? Ai, graças a Deus! Nossa! O meu coração estava parando! Eu achei que aquela era a saída e que eu estava trancada lá dentro! Minha nossa, cara! Isso daqui é o ultrapassar para a melhor terra. Eu achei que do nada... Nossa Senhora, cara! Ele estava ali... Eu achei que eu estava presa dentro do... Do coisa com assassino. Ainda bem que eu não estava. Minha nossa. Vocês viram o Brasil ali no globo? Ele estava ali no início. Ah! Que alívio, velho! Vamos embora daqui logo. Por um segundo! Eu juro! A porta estava se afastando e nada estava acontecendo. Meu Deus do céu! A qualquer momento eu vou ouvir um... Hum, 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 hum... A qualquer segundo você estará morta daqui a pouco. É. Ainda bem que eu não estava. Seria legal se eu estivesse. Seria um grande plástico, mas ainda bem que eu não estava. Não dá para ir para lá, então... Cara, para onde está faltando eu ir? É sério, eu posso jurar que eu já vi tudo daqui. Que é um lugar bem pequeno. Aqui, eu estou na entrada agora. Tem a cosplayer ali. Ela é muito bonita, por sinal. Muito fofa também. Tem mais sala... Oh! Como eu não vi isso? Ah! Ah! Pera um minuto. Isso é uma sala de música. Ah, está trancada. Ok. Ah, hum... Não parece que vai abrir. Mas essa sala parece que foi feita para mim. É, nem fala. Privilégio de protagonista, né? Oh, ué! Ai, meu Deus. Ok. Essa sala realmente era importante, então. Rise or shine or shine! Ah, eles estão aí de novo. O que você achou desse lugar? Dá só uma olhada nessa letra. Parece um lugar para gente espertalhona. Ah, não é o laboratório de super colegiais? Mas o que diabos? Por que você contou a eles? Era para ser dramático. Ah, entendi. Desculpa. Ah? Ah... Laboratório de super colegiais? Yay! Nós queremos que vocês continuem aqui usando seus talentos super colegiais. Então fizemos essas salas para vocês. Esse é o laboratório da super colegial pianista. Mas deve ter outros laboratórios para todos os super colegiais, é claro. A maioria deles está escondido agora. Falando nisso... O laboratório de pesquisa ainda está trancado. Ah... Ele tá? É porque nós ainda não terminamos tudo. Desculpa, mas vamos desapressar para isso. Então senta a bunda aí e espera! Isso é um bom conselho, mas... Você não quis dizer... Apenas aguarde e espere. O Monokid é tão burrinho. O que é que você tá rindo daí? Eu vou bulinar com você que nem eu bulino, Monodom! Por favor, não. Tá bom, então. Até mais. Estranho. Parece... Como uma sala de música. Mas eu acho que é o... Laboratório de super colegial. Você acha que... Realmente tem outras salas para os outros... Como essa daí? Eu me pergunto... Se é verdade mesmo. Enfim, ah... Achei que isso fosse uma sala de música. Droga. Eu realmente queria tocar piano. Ah, bem. Eu... Acho que eu posso tocar o quanto de piano eu quiser... Quando eu finalmente sair desse lugar. É... Vai demorar um pouco, mas eu espero sair. Ok. Tem outras salas aqui. Tá trancada. Graças a Deus. Eu não queria ter que entrar em outra sala de aula. O maior pesadelo. E tem outra aqui também. Mas eu acho... Eu tenho quase certeza que foi dessa que... Assim que eu acertar com o botão... Tenho quase certeza que foi dessa que eu vim. É... Foi dessa que eu vim. Tem um quadro verde ali. Chute. Nunca mais vamos entrar naquele armário, ok? Tá legal com ele. Não é como se fosse uma opção minha. Tá legal. Então pra onde falta eu ir? Agora eu realmente vi tudo, não vi? Nada aqui. Nem aqui. Nada aqui também. É... Definitivamente também não tem nada no banheiro. Que droga, cara. Eu realmente queria que tivesse alguma coisa aqui. É... Não dá pra ter tudo na vida, não é? Talvez tenha algum easter egg. Podia começar a quebrar as coisas. Será que eu tenho que fazer isso? Se eu quiser encontrar alguma coisa escondida aqui. Oh! Ah... Não podíamos passar pra aqui antes, não é? Parece que a... O portão se abriu. Mas... Será que foi alguém que abriu pra gente? Dá uma olhada. Ah! Olha aí! Será que vai ter um loading até a gente abrir isso? Oh! Essa aí é a entrada, não é? O salão de entrada. Certo, Sweet? Aqui deve ser a entrada, não acha? Ah... É... Eu suponho... Eu tenho que continuar dizendo eu suponho, porque eu sou um detetive. O que significa que... Que tem uma porta. É... Que... Que essa porta deve nos levar para a saída. Se passarmos por ela, podemos sair desse lugar, não é? Ah... Que a ele... Espera um segundo... Não devemos abrir essa porta tão descuidadamente. Pode ser uma armadilha. Não se preocupe... What the fuck? Não se preocupe, isso não será necessário. Eu já examinei essa porta. Ah... 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 Olá, cara estranho. Você deve estar se perguntando, quem é ele? Sim. Eu devo esclarecer isso. Meu nome é Korekyo Shinbuchi. Eu me chamo o Antropologista alternativo. Ok. Interessante. Ah... Kyori Kyo? Antropologista? Por favor, chame-me de Kyo. Como antropologista? Se eu gostaria de uma simples explicação... Ah... Ok, é claro! Hum-hum. Blá, 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 blá. Ah... Antropologista estuda os costumes, lendas e contos, músicas e tudo mais. Há muitos costumes na vida diária que originam de você não sabe o que. Vamos ver. Por exemplo, certos aspectos do aniversário ou de celebrações de ano. Antropologistas dão luz a essas tradições e descobrem de onde vieram tais costumes através de análises. Interessante. Isso é um estudo que examina todo tipo de cultura, fé e costumes. Eu gostei. Parece interessante. Ok. Eu meio que entendi. Mas não muito. Mas parece bem divertido. É. Eu gostei, mas... Eu não gostei, mas vou dizer que eu gostei. Bem, mas é claro que é divertido. É um estudo focado na humanidade. Meu Deus. Eu acredito que os seres humanos são criaturas que possuem uma infinita beleza. Ah, ah, ah. Só uma cantada. Eu acho todos os aspectos da humanidade, até mesmo as partes feias, algo muito belo. A nossa situação atual é um tanto intrigante. Que tipo de beleza conseguirei testemunhar aqui? As pessoas são maravilhosas. Esse cara parece estranho e assustador. Enfim, nós podemos sair agora então, se pudermos passar por essa porta, não é? Você deve encontrar a resposta por conta própria. No momento que sua esperança for destruída, isso também pode ser maravilhoso. Mano, você é estranho demais. Destruída? O que ele quer dizer com isso? Esse cara, velho. Todo mundo aqui parece muito suspeito. Que droga! Não tem uma pessoa. Bom, tem... Eu posso contar nos dedos. Tem a cosplayer que eu não suspeitaria. Tem a... Quem mais eu não suspeitaria? Mais ninguém! Então, vamos lá! Ok. Determinados, nós pegamos toda a coragem que tínhamos e demos o nosso primeiro passo para a frente. Para ser honesta, eu estava um pouco assustada. Talvez o que estivesse atrás dessa porta... Ah, céus! Isso não é a minha cara! É só porque eu estou assustada, não significa que eu vou fugir. Eu tenho que seguir em frente! Kylie! Não se preocupe comigo, Sweet. Vamos lá! Eu me preparei fisicamente. E então, arrumei toda a força que eu tinha no meu corpo para abrir essa porta. Quando eu abri a porta, nós imediatamente fomos recebidos com um céu azul, um brilho da luz do sol, um gentil suor dos ventos e... Sem chances, cara! What the fuck? Aplausos Aplausos Aplausos